Senhoras e senhores! Olá! Esse é um momento histórico! Eu achei que era a Lura Momento, a Lura! Não, é um momento histórico que vai entrar pra Histórica porque ele é histórico! Ele vai entrar pra Histórica Vai entrar pra Histórica porque é Histórico! Você vai terminar Dark Souls. Nilson, não dá spoiler Deixa eu fazer a introdução que esse é um momento especial. Você já não deu Eu atrapalhei muito pra ter esse momento É o seguinte, eu tenho que confessar uma coisa primeiro. Existe esse jogo chamado Dark Souls que muita gente considera Um dos jogos mais difíceis do mundo, se não mais difícil Essa série Souls famosa, por ser difícil Só que eu nunca tinha terminado Dark Souls. É verdade Eu nunca terminei Dark Souls Eu tinha essa mancha no meu currículo Eu já terminei Dark Souls 2 Eu já terminei Demon's Souls Mas nunca terminei o original Hoje nós vamos fazer isso ao vivo, Leon conquistando Leon conquistador de Dark Souls Nilce Gostei da roupa vermelha Meu bem É porque que tem os melhores status aqui pro negócio que eu sei Eu não escolhi pro Fashion, tá? Eu não escolhi... Fecha os olhos. É o seguinte Venci todos os chefes já, incluindo do DLC Venci tudo, Nilce. Fui até olhar na internet os que tinham ficado faltando pra eu poder resolver meu problema agora Guardar a louça da máquina não quer não Nilce, você mais... Mas agora nós vamos enfrentar o chefão final Nilce, prepare-se. Seu momento é tenso Paz Aqui tem o treco pra eu entrar É aqui que eu tenho que ir, ó Se eu cair aqui... É aqui? É morrer, quer ver? Ah, é aqui? Não, não é aqui Ou é aqui? Pronto, é aqui Vai lá, meu bem Eu confio em você Eu sei que você vai vencer Altar duelo de fogo Ceder almas à urna É isso daqui Ceder almas à urna Sem fim Uma hora A internet A internet Agora vai abrir Que cena bonita é essa? Que você tá cedendo as almas para o fogo Exatamente, é que eu matei todos os chefões grandões, tá? Aí você tem que queimar as almas dele Aí eu chego agora no Gwyn, que é o senhor das cinzas Gwyn? Gwyn O que que acontece? Ele era o rei da era do fogo, aí o fogo tava se apagando O Gwyn? É o Gwyn, ele não queria deixar o fogo apagar Porque ia entrar a era das trevas Aí ele ficou louco Mais ou menos isso que eu entendi, tá? Aí eu tô indo agora enfrentar o doidão Mas ele é bonzinho Então ele é bonzinho Ele é bonzinho E esse povo aí, esse povo aí morreu? Não, ele é bonzinho não Parece que ele... Porque tem uma maldição aqui também que a galera fica hollow Todo mundo fica... Você fica doidão Aí você vira tipo um monstro que fica atacando a galera Mas no início ele era bom A gente vai chegar agora pra enfrentar ele Caramba, olha que legal esse lugar Fino, né? Não, não, é legal Não, o gráfico é legal Opa, tem aqui, ó Pera aí, tem um cavaleiro A gente vem aqui, ó Chega atrás dele Nossa, que cavaleiro molenga Doc, me deu uma pancada Não, 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 não Tá, tá, ele é bem lento Essa que é a vantagem, ó Ele vai bater Você pode vir aqui atrás dele, ó Pau! Pau! Aí vai ter mais um ali na frente Teve galera que morreu aqui Como é que você conseguiu morrer pra esses cavaleiros? Ó, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Lá vem, lá vem A espada dele é loucácia, velho Você levou uma pancada dele Você perdeu muita vida ali O que você tá falando? Qualquer um pode... Aqui, ó Eu vim aqui atrás e... Por que eles tão lentos desse jeito? Aí você errou o golpe contra o cara que é lerdo Errou duas vezes o golpe Não, não, acertei Eu acertei as duas O cara é meio... Eles são meio devagar, não sei, né Eu não sei o que eles almoçaram hoje Ah, não! Quase Tudo sob controle Faltou um cafezinho ali pra dar aquela ativada Nesse passinho que a gente vai Bem devagarinho Ninguém está cansado Vamos ver o Leon Vencer o chefão Ninguém está definitivamente Ninguém está sem paciência Talvez eu esteja só um pouquinho, sim Nilce Mas tá tudo bem Prometido aqui Esse é o momento histórico A gente vai terminar Dark Souls, Nilce Tá aqui pra provar na internet Opa, tá vindo um cara aqui atrás de mim Eu vou lutar com ele aqui, não Vai te catar Eu vou pro lugar sólido pra lutar, né? Isso aí é um lugar líquido? Não, não, porque aqui eu posso cair Aí é morte instantânea Não sou burro Você quer um lugar amplo, então Essa é a melhor arma pra enfrentar mesmo? Nilce, é uma arma que você bate primeiro e pergunta depois Ela dá muito dano, tá? Essa que é a vantagem dela O que? Isso é um fêmur de um... É, parece que... Tira no sal É, arrumar com osso de dragão Sei lá o que que é isso É uma coisa aí, né? Ali já é o chefão Será? Tão fácil assim? Não, eu sei que pra chegar nele é uma moleza Você vai morrer muito, né, meu bem? Por esse chefão Não vou não, Nilce Eu tenho uma estratégia, você não tem noção Você já enfrentou esse chefão antes? Não, não, mas eu tenho uma estratégia Que eu usei pra vencer todos os últimos chefões Porque esse jogo é o seguinte Ou você fica bom Ou você tem uma estratégia E eu só tenho uma opção, né? Lá vem o cavaleiro Lá vem o cavaleiro Calma, calma Lá vem, tu vem, tu vem Caramba Caramba Olha só a estamina que foi embora Violência, velho Violência, velho Violência Eu combato com violência Eu escolho violência Mas aqui, Nilce, é o chefão Eu tenho uma estratégia Vamos lá Nilce, acompanhe Você vem aqui na armadura A gente vai vestir de tanque Esquece essa armadura que eu tô usando agora Que é uma armadura totalmente razoável A gente não quer razoabilidade, Nilce A gente quer violência Olha isso, Nilce Olha essa armadura A gente vai usar uma estratégia pra vencer ele Vai ficar muito pesado Eu tô Essa é a velocidade que eu corro, tá? Olha eu virando Olha eu desviando Essa é uma boa estratégia? Nilce, você não sabe de nada Você vai de tanque Ô, Nilce Prepare-se Você vai ver a minha estratégia Ai, tem um escudo aqui Deixa o escudo nas costas Eu tô de pijama, vocês estão vendo? Eu tô de pijama Nilce, a gente vai enfrentar o chefão agora, Nilce Concentração Agora é Gwen Gwen Lorde das cinzas A minha estratégia, Nilce É É não desviar É não desviar Tá? A minha estratégia é não desviar Ai a gente vai curando quando ele me bate A minha estratégia é absorver todo o dano e tentar bater nele Tá? Toma! Você morreu O que aconteceu? Você afundou Tem água Não é uma boa tá com uma armadura que te puxa pro fundo do negócio Não, não tem como Não tinha buraco ali, Nilce Deu glitch Eu morri no glitch Eu morri no glitch Você tem certeza que era glitch? Aquilo ali é glitch Não tinha não, não tinha Eu morri no glitch Você vai ter que matar os cavaleiros tudo de novo? Não, eu vou passar correndo Mas tipo assim, era pra eu matar o chefão de primeira Eu tinha estratégia perfeita Ai, por que que eu acredito quando ele fala que vai ser rápido e eu falo Ah, então tá bom, vamos lá Nem vou beber água Ah, não, porque eu acendi ali o fogo e tal, eu ganho 20 Eu tô de pijama, Brasil Nilce, não é zoeiro Pera aí, eu vou ter que trocar aqui a armadura Pra poder correr um pouquinho mais rápido Você segura aí Porque eu vou ter que voltar pro set tradicional Aparecendo aquelas noivas que trocam de roupa 3 vezes no mesmo casamento Nilce, eu juro que foi glitch, Nilce Acho que não, meu bem Não tem fundo ali Não tem onde cair Ele me afundou no chão Era ver você escapar dos caras Ah, sim Ele não vai correr atrás de você? Ele vai, mas uma hora ele desiste Então por que que você não correu deles antes? Não, por que é a primeira vez Você não corre, Nilce Depois que você passou a primeira vez Você tá autorizada Ah, apanhou Aí você pode tomar uma espadada nessa Nossa, tomou um danão, hein Vai perder as vidas tudo Calma, tá tudo no seu controle Você vai perder as vidas todas? Não, não, não Vamos chegar lá Você tem bastante cura? Tem, tem bastante Pode ficar tranquilo O problema é que eu vou ter que arrumar um lugar aqui pra dar tempo de curar Ah, eu não vou ter um lugar pra poder trocar minha armadura, droga Porque você já vai chegar chegando? Não, eu vou chegar chegando Aí o cara lá vai zoar minha vida tudo E tem um cara ali, eu não sei como é que eu passo dele Eu vou desviar Não Ah, não Tem que enfrentar Tem que enfrentar Não Como que você pula no... Nada Eu que sou bobinha Tem que enfrentar, não tem jeito Tem que enfrentar a sociedade Perdeu suas almas Eu perdi, mas é Vou acabar o jogo agora, tô nem aí Né? Eu espero Com sua espada Caramba, vem Nossa, meu bem Você vai morrer pro carinha que é fácil de matar? Vai Morrer pro carinha que é fácil de matar Eu fui olhar a gravação disso Não, é hora Era pra eu matar alguém de primeira Eu vou prestar atenção agora Acabou a brincadeira Ele falou pra mim, vai ser rápido Nilce Vem aqui, rapidão Não, vai ser rapidaço Meu bem, eu vou dormir, tô de pijama Ele não, vai ser rápido Vai ser rápido, não Você tem que testemunhar esse momento histórico Você tem que ir vir aqui e fazer narrativas Você vai ver... Se eu não der glitch no chão Se não der glitch no chão meu agora Você vai ver a minha estratégia pra vencer esse chefão Ela é perfeita Foi, 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 foi Agora a hora do estrategia do francês Vambora Você vai ver, não tem onde cair ali Eu atravessei o chão Meu bem, não pisa de novo não Porque pode ser que tenha Você não tevei antes Não tem Nilce, não tem Tô falando pro seu Que eu não tenho onde cair não Atravessei o chão Como que você caiu? Olha lá, já vai morrer Você tá achando que vai ser fácil Não vai não Aí lá Ah, quero nem ver 16 frascos 15 frascos já Ele me pegou Beleza, explosão Não, tá tudo sob controle 15 frascos A vida dele não deu nada de erro ainda Não, aqui ó 14 frascos Tirou saco de pancada Bebe, 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 bebe Ah, vai morrer Bebe Vai morrer Bebe, bebe Ah, vai morrer Quase, olha onde chegou a vida dele Vai morrer, morreu Morri Vai internet, me chama de mulher de muita fé Porque eu acreditei que ia ser rápido 20 minutos depois Nilce Hora do chefão Repara a vida Eu sei o que eu fiz de errado da última vez Não vou repetir o meu erro Tudo É agora, Nilce Estratégia do francês, Brasil Tu, 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 tu Pegou suas vidas Subindo Não, não era isso que eu queria fazer não Ai meu Deus do céu Apertei muito errado Eita, nós Perdeu um frasco à toa Antes de morrer já curou E aí perdeu um frasco Lá vem o Glenn Não Ah, meu bem Agora você atirou bastante vindo nele Foi bem, foi bem Não, você tá indo bem Continua Estratégia, Nilce Peraí, eu tenho que curar, eu tenho que curar Ai meu Deus, cura rápido que ele vai te atacar Ah, ele vai te atacar Ah, ele tá te atacando Ah, errou o golpe Tem que curar de novo Tem que curar de novo Falta muito pouco Eu disse, eu disse Eu acreditei desde o início Tratégia do francês, não desviei de um golpe Eu sabia É assim que você joga taxão Eu sabia o Brasil Tantantã Tantantã Até que foi rápido Eu nunca desconfiei Sempre estive aqui do seu lado Firme, confiante Ah, agora você tem a opção Você pode acender o fogo E voltar lá o esquema da era do fogo e coisas do tipo Ah Né, que é o que o Glenn tava tentando fazer É, acho que é bom honrar o Glenn Ou você pode ignorar tudo e ir embora E deixar a nova era da escuridão tomar conta de tudo Não, acho que a gente podia acender o fogo Acho que eu vou deixar a escuridão, Nilce Ah, acende o fogo Eu acho... Ah, a escuridão é até mais legal Pra dormir mesmo Então, tirar um sono Depois dessa jornada É, acho importante Então... A gente vai escolher o final ruim Você podia acender ali, tá? Mas a gente não vai acender Mas o que que acontece? Acende lá pra gente ver? Não, quando acende... Depois eu mostro na internet Não tem graça, pega um fogo e tal Aqui, pelo menos, se eu não me engano Não vão ter as serpentes aqui pra me receber? Serpentes? Era, pra ter as serpentes, não era? Era Elas vão te receber? É, as serpentes Porque tinha uma serpente que dizia Que eu tinha que acender o fogo Outra que dizia que eu não tinha que acender Mas eu fiz alguma coisa E elas desapareceram no meio do jogo É isso daí Ah, isso aí, serpente sorridente? É Você é a alteza? Eu me torno tipo o rei da era da escuridão Eu podia ter tirado essa armadura pelo menos Pra todo mundo não saber que eu usei a estratégia de Poise Que é a mais barata possível Pra vencer o último chefão Que a verdadeira escuridão recaia sobre o mundo Então eles são da escuridão Não, um aparentemente falava pra você acender, o outro não Se você voltar lá e acender, o que que acontece? Acabou o jogo, Nilce Não dá pra voltar e acender? Não Uma salva de palmas para o senhor Leon O homem que terminou o Dark Souls Exato Eu achei que você já tivesse terminado isso Porque você joga isso tem 3 anos Deixa eu explicar Deixa eu explicar Eu terminei Dark Souls 2 na habilidade Foi muito difícil Porque você pode aprender a jogar o jogo direito mesmo E desviar de cada golpe do chefe Aprender a dar parry, um monte de coisa e ficar bom Eu zerei Dark Souls 2 desse jeito Ok Só que deu muito trabalho Imagina Aí eu pensei assim, como é que eu vou zerar Dark Souls 1? Aí eu pensei, como é que o Edu fez? Eu vi que ele usou essa estratégia de poison com essa armadura aí O jogo inteiro Basicamente você fica parado O cara te bate Só que você bate nele e você mata a ele antes de ele te matar Ah não, Leon, você tá copiando o Edu, Leon Aí eu falei, não precisa de habilidade Aí ficou bem mais fácil de zerar o jogo Senão eu tava tentando até agora zerar direito Então fique aqui registrado no República Coisa de Nerd A vitória do Leon contra a sua O seu orgulho, o seu amor próprio E até apelado Não, zerei Dark Souls Zerei Dark Souls Apelou Apelou Eu não tenho imagem de eu zerando o Demon's Souls Mas vocês tem que acreditar Eu tenho de eu zerando Dark Souls 2 Eu sou testemunha Eu vi zerado Eu vi Ele me chamou pra ver Ah, se desceu Eu espero que você tenha gostado Não esquece de largar o joinha aí embaixo pelo meu esforço Terminei Dark Souls Se inscreve no canal Tem mais dois vídeos na tela pra você continuar assistindo Tem eu no canal Terminei o jogo mais difícil do mundo Tá aqui a prova, esse é o título Vai lá me assistir porque eu sou legal Até mais Tchau É o jogo mais difícil do mundo? Agora que eu zerei é